Droga, droga, mano, puta Mano, mano, que droga Mafia, tudo bom? É Aqui é Lúcio LP, eu atendo pelas siglas de LP agora E gente, o motivo de não ter postado tantos vídeos ultimamente É que eu tava em Brasília E eu invadi o escritório do presidente Temer E lá eu achei esse envelope E dentro desse envelope tem O que parece ser, o que eles usam pra simular O exército brasileiro, é um jogo, parece que é um jogo No qual eles simulam o exército brasileiro, cara E hoje eu vou mostrar pra vocês O que o exército brasileiro usa Pra ser o que ele é hoje, essa potência Mundial que ameaça Países como Estados Unidos E países grandes como Coreia do Norte E Ilhas Fiji As coisas que eu vi São impressionantes, galera E o pior de tudo foi ver isso em batalha Um contra o outro, e é isso que vocês vão ver No vídeo de hoje Hoje eu tô trazendo o Totally Accurate Battle Simulator Pre-Alpha 0.1.06 Ou basicamente esse aqui é o simulador do exército brasileiro A gente tem que enfrentar outros inimigos Porém, nós não comandamos bonecos Quer dizer, nós comandamos, porque nós somos Nós somos, nós somos o estrategista Por trás de todo o exército brasileiro A gente aqui pode posicionar A gente tem 80 pontos de money De dinheiro, a gente tem 80 dinheiros E a gente vai posicionar aqui Assim, porque... Porque eu tô com preguiça de posicionar, na verdade VAMOS EXERCITO BRASILEIRO AVANTE VAMOS DEFENDER A DILMA Vocês não estão indo muito... Não, vocês vão perder... Adailton, eu confio em você Adailton... Ih, o que que tá falando ali? Ok, 3 conto... Não... Talvez eu tenha que botar um pouco de raciocínio Por trás da parada Então eu vou fazer agora uma formação... Diferente É a formação G Essa é a formação que atinge o ponto G Da batalha Glória ao Brasil Vamos Vocês estão apanhando de novo Vocês morreram de... Vocês morreram de novo, gente Eu vou botar dois fazendeiros Recrutados diretamente de Alagoas E quatro caras que vão só com as mãos Olha só, olha essa formação linda Não, 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 não Era pro pessoal colgar Frente, não atrás Porque isso aí vai dar ruim Vai espetar a bunda do amiguinho Não, não, não Não, não Isso, boa 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 Ganhamos, já era, já era Olha só, só falta um Só falta um Mata ele Mata ele Vai Brasil Vitória Level 2 Agora a gente tem 800 Para usar Então Nós vamos fazer a formação Da agulha Formação da agulha começa Com dois homens Que usam lanças Logo atrás deles Nós temos dois fazendeiros Exatamente Logo a frente nós temos Um cara com escudo E não podemos esquecer E os bárbaros no resto tudo aqui Um monte de bárbaro aqui Porque, aí, beleza Meu Deus, é muita gente Ai, eu vou perder Olha o tanto de cara Com um taco De madeira Vai, vai Só tem um cara de escudo Ele vai proteger todo o nosso exército Nossa, é isso A guerra é quantidade Não é qualidade Quanto mais gente a gente ter Pra sacrificar Mais fácil de ganhar Estão vendo isso? Só falta um só Todos pra cima dele Vai Bate Estão aprendendo sobre estratégia militar? Eu li um livro uma vez Chamado A arte da guerra Esse livro me ensinou Eu não entendi nada Daquele livro na verdade Agora nós temos menos dinheiro Essa é a formação Eu chamo essa formação De formação Foda-se Que que eu tô fazendo aqui nessa tela? Nem é interessante Pessoal, a formação tá meio errada Pessoal Nossa! Nossa! Tá, beleza Eles têm flechas Eles têm flechas Mas nós também temos flechas Isso, chegamos neles Pai, boa Boa O cara chegou ali Esse cara é guerreiro Esse cara é brasileiro Esse cara não desiste Ele tá tomando flechada Mas ele não tomou nenhuma flechada ainda Eles tão errando tudo Minha nossa Eu sou o maior estrategista de guerra Que o exército brasileiro já viu 1500 agora A gente vai começar com uma carruagem Essa segunda linha É só a gente que vai morrer Prontos Essa estratégia tá to... Cara, eu sou o melhor estrategista de todos Ó, a balícia tá aqui do lado A carro... Minha... O que que foi isso? Ok, o negócio da carroça não deu muito certo Não, tá dando muito certo O cavalo tá desgovernado Ele tá matando todo mundo sozinho A gente confundiu o exército inimigo É isso, a gente atacou por várias frentes E confundimos o exército inimigo Pena que a minha balista tá matando todos os meus soldados Mas se matar todos os dele... Coitado do Jorge Ele voou muito longe Vai balista Minha nossa Olha ele voando que bonitinho Vai balista Matou todo mundo Deu, acabou Balista ganhou Balista ganhou Só falta um Aí O cara voando Level 5 Olha essa estratégia Tão vendo isso? Isso aí se chama estratégia da vitória garantida A balista tá entrando em ação Ok, a balista tá matando meus próprios soldados Mas sacrifícios são necessários Minha nossa senhora Arqueiros comecem logo Nossos caras de escudo não tão aqui pra proteger Onde é que eles foram? Onde é que tá os nossos caras de escudo? Puta que... Minha nossa Tomamos um ataque pelo lado ali Ai, ferrou Ferrou Minha nossa, sozinho Você tá sozinho nessa Você tá so... Olha isso Ó, deu certo A carroça foi com tudo Já pegamos... Nossa A carroça resolveu grande parte do nosso problema O problema é que o nosso exército Ele é tão massivo que ele leva A nossa flecha explosiva lá pra frente Mas beleza Passou um cara de escudo Mas a gente tem aqui O montanha Ele tá tentando, ele tá tentando bater nele Ele tá tentando, mas não tá conseguindo Bate nele, querido Bate nele, querido Meu Deus, essa é a luta mais épica que eu já vi na minha vida Tá, ele morreu Mas esse cara que ele tentou, tentou, não conseguiu nada Agora ele vai matar alguém Agora ele... A gente depende dos arqueiros Atirem, atira Vai, vai Não, vocês tão deixando ele chegar Não Matou um, só falta um Só falta um Só falta um, vocês são três Vira pro lado Vira pro lado Ele tá pegando vocês por trás Não, ele é mais esperto do que vocês Não, agora ele é mais burro Agora ele é mais burro Ele tá na frente, agora atira nele, vai, atira Ele errou, errou Tá, calma, calma Ele vai dar a volta completa Calma, é tipo... É tipo sistema solar Uma hora ele vai completar a rotação E você vai acertar essa flecha nele Meu Deus, tu acertou uma flecha Na lança dele Vai Ai não, ele morreu Vai, a nossa última experiência é você, Josias Não podemos esquecer que esse é o exército brasileiro, não é verdade? Olha essa batalha épica As carroças sempre fazendo muito estrago O que faz mais estrago são as duas carroças E também a nossa flecha explosiva faz muito estrago Inclusive no nosso próximo próprio exército, né? Os caras da flecha tão avançando porque os caras de trás empurraram os caras da flecha E fizeram os caras da flecha morrer Deu ruim, né? Deu, deu... É... não, não deu muito certo essa estratégia Eu chamo essa estratégia agora de... O penetrador Eu acho que tem tudo pra funcionar Essa é a melhor formação que eu já fiz A gente carrega o amiguinho Olha eles carregando o amiguinho aqui Vamos Olha só como é totalmente eficiente essa estratégia Tá, não é tão eficiente assim É que... Vamos lá Agora eu tô vendo a vitória vindo Olha só, primeira carroça A estratégia do 300 Os caras com os escudos e logo atrás a lança Não deu muito certo porque a minha carroça acabou de matar toda a minha linha de frente Muito bom Muito bom Mas pelo menos a gente tem vários arqueiros E eles São quem realmente vai fazer a diferença no primeiro momento Apesar de eles estarem fazendo a diferença no segundo momento É... gente, vocês tão deixando... Atrás de vocês tem um cara... Tá, ele morreu, deixa quieto Tá vindo só um Tá, tem vários deles vivos ainda, não tem só um Mas essa estratégia vai funcionar Como assim o cara tomou uma flechada na cabeça? Na orelha, ele tem um... Um brinco novo ali Rapaz Cês tão loucos? Cês vão morrer, sério? Nossa experiência tá nas suas mãos, Legolas Olha o cara sendo levado aqui Nooo... Fizeram sanduíche no meu arqueiro Não, não Corra pela sua vida, fuja Minha nossa Tá, eu acho que vai dar certo agora Olha lá Olha que lindo isso Olha essa parede de escudos com os caras das lanças Olha isso Vê se isso não é estratégia militar... De novo carroça De novo a carroça voltou e matou a minha linha de frente Vamo, o pessoal das flechas tem que fazer diferença O pessoal das flechas tem que fazer mais diferença Ó o pessoal que veio só pra morrer Olha como eles tão fazendo diferença aqui ó Talvez não tanto Vai Tá, eles avançaram com tudo Eles avançaram com tudo É uma parede de escudos quanto uma parede de flechas Eu acho que a parede de arqueiros vai se dar mal Não, vai dar muito certo Tem um cara trazendo uma placa Ele deve tá fazendo um protesto Não a guerra, não a guerra Essa vai ser linda velho Olha isso Olha essa... Minha nossa Essa é a maior estratégia da face da terra Vamo Minha nossa Olha isso Cara, agora eu ganhei Agora eu ganhei Agora vitória garantida É chuva de flechas matando meus próprios homens Mas os sacrifícios são necessários Isso Eles estão de costas para as flechas Vai Isso Acertamos Só falta um Ó Level 6 A gente tem 1500 agora Oh É uma parede de escudo com espada que eles tem É E não vou ganhar Nem a pau Não vou ganhar Esse cara se deu muito mal É, se deu muito mal Eles estão flanqueando agora meus arqueiros Eles estão vindo com tudo Não, eles estão ficando de costas Eles estão ficando de costas porque eles foram distraídos com o pessoal que tava no meio Tá, não foram tão distraídos assim Minha nossa Esse cara aqui Ele é tipo William Wallace Beleza, matou todo mundo Foda-se Aquele cara tá passando meio mal gente Tá melhor Então eles acham que sabem fazer uma parede de escudos É porque eles não viram isso Olha essa batalha Olha essa batalha Olha essa batalha Olha essa batalha Pô Meu Deus A força do impacto foi tão grande que o cara bugou muito Meu Deus do céu Vai A gente vai ganhar Não Talvez a gente não vai ganhar Acho que a gente não vai ganhar Meu Deus Meu Deus O cara tá tapando o sol Os corpos dos inimigos tapavam o sol Minha do céu A gente vai perder A gente vai perder Não, a gente tem mais um guerreiro ali A gente tem um guerreiro ali Tentando ganhar sozinho na batalha Olha ali como ele vai Olha como ele vai Olha como ele vai fazendo embaixadinha com o inimigo Olha como ele vai levando 3 de uma vez só Meu Deus Se ele ganhar ele é o cara mais Ah perdeu Agora Ele tá vivo ainda Não tá? Tem mais alguém perdido aí? Ué Finge de morto Finge de morto Finge de morto Você vai conseguir sobreviver Ué Seu cada um correndo pra um lado O que tá fazendo aí queridão? Ok Ele resolveu voltar pra casa Esse aqui ele foi Rezar? Não deu muito certo essa estratégia Vamos fazer de novo Que droga Essa é minha estratégia Abrir para conquistar É isso que a gente vai fazer Olha lá Isso a gente tá ó A gente tá abrindo as defesas deles Eles concentraram no lado direito Com isso a gente vai pegar eles por trás agora Porque a gente vai dar a volta aqui Esses dois caras aqui eles se gostam muito Olha ali como eles vão Tá Os nossos arqueiros já eram Mas a nossa A minha ideia é pegar eles por trás Não minha própria equipe por trás Como eles tão fazendo agora Meu próprio exército tá se matando Tem um cara pulando na nossa cabeça Deu ruim Deu ruim Vai dar ruim Calma A gente ainda tem esperança Ainda temos esperança Se ele resistir o suficiente Se ele resistir o suficiente Tá ele não resistiu tanto tempo assim Temos esperança Temos esperança Temos esperança Derrubamos todos eles Agora é só Agora é só matar Agora é só matar Vai Vai Só um cara de novo de escudo Finge de morto querido Faz a mesma tática do Tobias por favor Caraca velho Agora vai A grande batalha A última grande batalha Caraca porque a gente toma tanta porrada logo no começo velho A gente também tem uma parede de escudos Isso cerca eles agora Agora cerca eles Cerca eles Isso Tá A gente tem chance A gente tem chance A gente tem chance Nada está perdido ainda Nós temos chance Esse cara tropeçou Nós não temos mais tanta chance assim É dois contra seis É dois contra... Vai dar ruim Ele matou os dois Vai Mata o cara do escudo também Mata o cara do escudo também Vai Vai Mata o cara do escudo Ele está te empurrando Mata o cara... Caraca tu é o soldado mais incompetente que eu já vi na minha vida Mata o cara do escudo Ai o cara... Mas era isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver mais Totally Accurate Battle Simulator É só falar aí nos comentários E deixar aquele gostei Que é o jeito que eu tenho como saber Que vocês querem ver mais E esse... É fantástico isso aqui Sério Eu tava indo muito bem Até que eu comecei mal Próximo episódio a gente vai ir muito melhor Muito obrigado por assistir até aqui Um abraço a todos Falou e fui Tchau Tá de sacanagem Ô mãe Cagalinha Cagalinha de moicano Na tela da Sky Eu faço